Estou aqui com a Nívia e eu queria convidar você junto com ela para assistir o filme Meu Nome é Paulo, que estreia dia 12 de maio, sou um dos cinemas de todo o Brasil, uma versão moderna da história de Paulo. Você vai assistir, Nívia? Com certeza, Belo Horizonte vai estar passando lá no Pátio Savasso, eu não vou perder. É um privilégio a gente ter filmes cristãos, eu creio que Deus está abrindo portas para que o Evangelho seja pregado também nos cinemas. Então vamos assistir, vamos levar outros a conhecer mais sobre Jesus também, através da vida de Paulo. Amém. Obrigado. Régis Terence para o Sino Cristão. Régis Terence para o Sino Cristão.